Podes observar aqui um esquema da máquina de secotes, neste caso em vez de termos duas hastes, uma para um lado e outra para o outro, como vimos no vídeo anterior, temos apenas uma, mas o princípio é exatamente o mesmo, temos aqui no meio uma peça, uma roda, digamos assim, que gira, na periferia dela está um pino, aqui marcado como A, esse pino está dentro de uma barra deslizante, que podes observar aqui, esta barra, e à medida que a roda gira, o pino arrasta esta haste, que aqui está, e a haste limita-se a ter um movimento de vaiva em horizontal, à medida que, como disse a roda, o disco gira. Portanto, nós podemos olhar para esta máquina e dizer que ela converte o movimento circular em movimento retilíneo, se, por exemplo, tivermos um motor acoplado ao nosso disco, um motor rotativo, que faça o disco rodar e, portanto, que faça mover a haste, ou então também podemos ver se tivermos um motor linear que faça com que a haste executa um movimento de vai-vem, então faremos com que a roda ou o disco gire. Portanto, seja como for, as duas perspectivas de utilidade da máquina são estas, ou converter movimento circular em movimento linear, ou converter movimento linear em movimento circular.